Cheguei 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 Você tá no meio do jogo Foi um palestra em Itália Eu vi acontecer Ah, vamos te palestrinhos e palestrinhas Tudo bem com vocês? E torcedores de outros cultos Meu nome é Davi E hoje eu estou com a minha prima Laura Eu estou com o meu pai também Luciano Américo E a gente tá aqui pra fazer o react Jogo Palmeiras vs Cuiabá No Alias Parque, pelo Brasil Leirão Já tá com 40 minutos A gente teve que sair, teve o imprevisto Mas, mesmo assim, estamos aqui 0x0 no jogo 40 minutos pra gente ir pro Móveis Mas antes da gente continuar esse vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho pra que você possa Receber notificação de nossos novos vídeos E nos siga no Instagram A gente tem que ir pro Móveis Com a sociedade esportiva Pai e filho E parece que o jogo tá difícil, né? 0x0, 40 minutos Casa cheia Fim de primeiro tempo Palmeiras meio morno Pelo que nós pegamos esses 30 minutos, né? A frente Meio morno, né? Então, vamos ver o que a gente espera no segundo tempo Parece que estamos sentindo muita eliminação, né? Até daqui a pouco Segundo tempo Início agora Palmeiras pressionando já Olha, as minhas iniciam o segundo tempo Palmeiras já atacando 50 segundos O Mike O vejo foi travado E o Mike já acertou um bom chute aí Mas no centro do gol Já pegou O Walter Vamos lá Vamos lá Com o ex-estado Voltamos à liderança Do brasileiro Nossa Nossa Caiu os dois no chão Não é nada não Acabou Palestrinos, palestrinas e torcedores de outros clubes Fim de jogo Voltamos para a liderança, né? Mais um Palmeiras O que você achou, filho? É... Jogou mal Na minha opinião Não jogou bem Mas Para mais a gente volta para a liderança Agora é Descansar Porque o Palmeiras está sentindo cansaço É... Chegamos à liderança Acho que o Maior adversário do Palmeiras chegou O cansaço Esse é o É o preço de Nós estamos pagando Por ter um elenco reduzido Agora para jogar Agora para jogar Para jogar praticamente três competições Estamos fora da Copa do Brasil Estamos fora da Copa do Brasil Agora temos o brasileiro Voltando à liderança E as cortes de final da Libertadores Que vamos pegar o galo São jogos difíceis Para tentar manter a liderança Continuar E a Copa do Brasil Se inscreva no nosso canal Então é isso Um grande abraço E a Copa do Brasil